Bom, isso aqui é 25 de março, 1 é 3, 2 é 5... Amiga! Cheguei! Glória a Deus! Já estou mais tempo! Ai gente, que trânsito! Socorro! Ai, eu também peguei uma doença gigante. Não! Não, é verdade, disse que eu saí meia hora antes. Sim, saiu! São Paulo, gente! Estamos aqui na 25 de março, oficial, real, eu e Nath. E a gente vai garimpar aqui na 25 e vai mostrar tudo o que a gente sabe, as lojas que a gente conhece, os nossos grandes segredos para você que está aqui no meu canal e no dela também. Então vai lá, já dá o like aqui embaixo, curte, clica. Se você não riu, não sabe nada do que a gente está falando, acompanha! Vem com a gente! Aqui é Hello e Nath na 25, vem com a gente! Essa loja aqui se chama Matsumoto. e eu sempre venho nela para comprar algumas coisas específicas. Eu vou mostrar para vocês, ela é sempre, ever, ever lotada. Mas não se acanhe por causa disso, porque tem muita coisa boa e os preços são mega baixos. Bom, então aqui nós temos muitas coisas de escritório e olha só, olha o que eu costumo comprar aqui também. Tudo para escola. Então, para escola o que eu quero dizer, né gente? Material escolar. Só que a gente coloca isso nos nossos kits. Esse giz de cera aqui, eu acho ele grande, então eu não costumo usar ele. Eu uso o menor ou esse aqui, por exemplo, ó, essa marca Maripel. Eu sempre compro porque ela é sempre mais barata e olha o valor aqui, ó. Esse de 12 cores, 18 e 20. Esse gizão de cera aqui, só se for ele sozinho. Porque se for, na verdade, um kit com várias coisas, eu coloco esse giz aqui. Que é bem trininha, bem baratinho, ó. 9,10 e vem com 10, eu acho, deixa eu ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vem com 12 esse pacote e é só 9 reais e 10 centavos. Canetinha também, olha. Essa marca Maripel, como eu falei, é uma das mais baratas. Então, ó, 2,5. Acredito que seja a unidade. E aqui, olha, com 6, 24 reais. Olha aquele kit, o Tiguti, que todo mundo me pergunta onde eu compro. E ele é super requisitado, porque ele tem em tudo. Ele tem aquela... Aquele rolinho, né, pra amassar, a massinha mesmo, a massinha e os cortadores. Ele sai por 9,60. E ela também tem aqui, ó, umas opções bem legais, Eu acho que a gente consegue, de repente, comprar um balde desse, cheio de coisa. E dividir, fazer assim, 2 kits pra cada encomenda, entendeu? Pra cada caixa, enfim. Podemos usar também, olha, aquela caixa slime. Bora ver o que é isso. Massinha de modelar. Ao invés da slime, pode ser uma massinha de modelar, gente. Ó, pode ser uma tinta guache grande. Usa a tua criatividade. Não precisa fazer tudo igual de todo mundo, não, viu? Olha o que eu vi agora. A gente tem só... Olha, as forminhas da massinha. 3 reais, tá muito barato. Muito bom, muito bom mesmo. Olha quem tá aqui. Atenção, não. Atenção, não. Atenção, não. Atenção, não. Atenção, não. E na parte de escritório, eu também gosto de comprar as coisas aqui. Porque vem uma quantidade grande e a gente não precisa se preocupar praticamente com aquilo por um bom tempo. Então tem tudo o que você precisa, na verdade. Ó, caneta. É... Pra quem tem lousa branca pra escrever aquele marcador grandão. Mas... Coisa... Quem ama coisa de papelaria? Eu amo, né? Então a gente vem pra cá e fica doida. Temos também tesouras aqui numa emergência e tal. Que geralmente eu não compro aqui, não. Mas temos, temos. E tem... Bora ver se ainda tem, ó. A parte toda de papéis. Só que o problema é que aqui é só papel A4. Mas assim, né? Dá pra gente quebrar um galho. A gente tem uns papéis aqui. Deixa eu ver se eu acho. Porque mudou tudo de lugar, gente. Olha, temos uns coloridos agora também. Que legal! Temos uns todos fofinhos agora. Ai, que fofo! Olha esse de coração. Ele é... Esse aqui é perolado, tá 14,20. Eu acho que é esse aqui, ó. Esse aqui... Ai, que lindo! Parecido com o que eu fiz no meu casamento. Tá 14,20, 180 gramas e vem 20 folhas. Olha o que eu achei. Esse papel aqui... Não é um papel, na verdade. Ele é um vinil adesivo. É um plástico. O valor dele não é barato. 27,30. Porém, se você... É difícil você encontrar ele na internet por um valor melhor que esse, tá? Então ele é caro mesmo. E o que que eu vou fazer com isso, gente? Um vinil adesivo transparente. Eu vou colocar a minha marca, os meus contatos... Ele fica assim, ó. Tá vendo? Os meus contatos na... Individualmente em cada caixa pro meu cliente, quando ele for distribuir as lembranças na festa, os convidados saberem quem são os meus contatos. Então é muito legal isso aqui, porque ele fica bem sutil na caixa, não briga, sabe? Independente do tema. Fica muito legal. Dica, dica, dica de ouro aqui. Todo mundo me pergunta qual é a guilhotina que eu uso. Gente, tem a laçane que eu gosto muito, mas essa aqui é a melhor de todas. Olha o preço. Só que o problema é que essa aqui é a pequena. Por isso que eu nem vou levar. Porque eu tô precisando. A minha já tem oito anos. Eu tenho desde o comecinho. Só que ela já tá toda desgastada aqui, assim, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar chegar grande. Eu vou comprar, porque ela é muito, 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 muito boa. Corta papel, corta rola, hein? Maravilhosa. Então, na verdade, a Matsumoto tem muito mais do que eu mostrei. Tem absolutamente tudo que vocês possam imaginar. É... A gente passou ali pela seção de forminhas, tem fantasias. Mas pra cá, olha, pode de repente colocar isso como brinde dentro, né? Dependendo da ocasião. Isso aqui é tudo tinta neon. Muito legal, tá super em alta. Conforme o nosso amigo Carlos Lima falou na nossa live. Aqui é a parte de acrílicos. Tem muita variedade de acrílicos. Olha que bonitinho também. Você consegue enfeitar, colocar uma pedraria aqui. Fica bem legal. Ó, nossa, tem muita, muita coisa. Decoração, sabonetinhos em formatos diferentes. E vamos indo, né? Porque aqui realmente tem um mundo de coisas. Temos também... Olha que eu uso muito, muito, muito os baldinhos de pipoca. Olha o valor. E aí você tem um litro e meio. E tá 1,65. Tá ótimo o preço. Mais pra cá temos as fitas. Gente, assim, olha. Não é o lugar que eu compro fita, tá? Eu acho que não tem o preço tão bom. Mas assim, tem uma variedade gigante de cores, olha. E é muito organizado aqui. Se você vai em outros lugares, nem sempre você encontra, assim, ó. Essa variedade de cores, de tons. E também, é... Tudo tão organizado assim. Mas aqui, ó. Só pra gente ter uma referência. 4,20. Aquela que... Aquela que tem mais ou menos um dedo e meio, vai. A que eu mais uso, a largura que eu mais uso... É... Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui é a que eu mais uso. Ela tá 5,90. Essa aqui, ó. Tá 5,90. Bom, ela só tem 10 metros. Depois eu mostro pra vocês numa outra loja. É... O valor que eu pago por 50 metros. É muito mais barato. Chegamos nessa loja aqui, chama Riso Embalagens. Tem uma coisa mais linda que a outra. E olha que bonitinho. Tudo organizado. Tem algumas coisas que eu compro aqui. É... No andar de cima. Já vou mostrar. Mas olha, pra quem faz personalizados. Tem essas latas. Todo mundo tá fazendo, né? Eu não faço, tá gente? A minha parte é... É lá em cima. Mas tem muita coisa legal. A Nath já deu uma dica aqui. Acho que ela vai postar no canal dela. Ela disse que compra arame. Pra... Fazer o latinho. Pra mandar pras mães, né? Colocarem. As plaquinhas de festa, ó. Olha. Que fofinho. Tem aquela mini garrafinha. Tem aquela mini garrafinha, tá vendo? Tem essa mini garrafinha? Tem? Tem? Oi! Então aqui a gente tem muitas opções assim de... Capelaria já pronta. Olha. Os bottoms agora. Tá bem bacana. E chamam de brochas, ó. Mas eu chamo de bottom. Olha que fofo, gente! Gente, que fofo isso. A minha filhada é apaixonada por panda. Será que se eu levar ela vai gostar? Olha os convites já prontos. Gente, tem umas coisas assim que você não precisa inventar muito não, velho. Vem aqui, compra. Olha, eu vi uma amiga minha que trabalha com papelaria personalizada. Ela mandou isso aqui. Olha, tudo pronto, velho. Tudo pronto, tudo pronto. Que legal. Você não precisa ter trabalho nenhum. Mesmo porque eu acho meio cafona a gente ficar colocando o nome da criança em tudo, né? Então às vezes, ó, você vem aqui, compra tudo e manda. Então a festa tá pronta de panda, ó. Que legal, que máximo. Olha, meu sobrenome é Praticidade. Nas minhas caixas não tem essa de comprar pronto não. É tudo bem, bem, bem manual. Mas olha, eu super topo assim usar coisas como essas que tem muito bom gosto. Essas caixas são lindas, ó. Vou mostrar aqui. Por exemplo, numa festa dessas, olha, os animaizinhos. Tudo tão bonito, sabe? Rico. Você não precisa inventar muito. Eu, confesso, eu tenho preguiça de fazer personalizado, por isso que eu parei. O meu lance mesmo é as minhas caixas lindas. Mas, ó, se você tá na mesma que eu, vem pra cá, compra tudo quase que pronto. E a nossa vai me matar pela ver isso. Porque imagina o trabalhão que ela tem pra fazer. Mas aqui tá tudo pronto e eu acho o preço bem bom. Então, dica da louca. Ó, da própria Merita tem umas fitas aqui de veludo. São mega chiquérrimas. Olha que graça. De veludo. Só que assim, tipo, muito, muito, muito caro. Olha só, fica chique demais esse veludo aqui. Mas eu quase não compro, tá? Que é muito, muito, muito caro mesmo. É que a gente começa a ver aquelas de... soltas. Aqui já tá caro. Porque 8 e 10 a gente viu ali na Matsumoto por 5. 5 e pouquinho. A mesma fita. Então, não compensa. Olha, mais um encontrado aqui no Rei do Armarinho. 94 reais. Essa manta é gigante. Tipo assim, dura uma vida isso aqui. Quantos metros tem aqui? uns 45 centímetros de largura, eu acho, ó. Mas ela tem, sei lá, mais de metro aqui. Ó, e tem outras cores além do prato. Eu uso, gente. Repara nas caixas que eu fiz lá pra Mega Artesanal. Foi com esses strass aqui. Muito, muito, muito bom. O preço tá ótimo. Que é bem caro, né? E pela quantidade que vem, vale a pena. Minhas comprinhas. Tem como vir na 25 e no Rei do Armarinho. E não saí com compras. Ó, eu trouxe... Tô levando as cores que eu mais uso realmente. Que é o rosa bebê. O vermelho. O azul bebê. Um azul, assim, royal. Esse amarelo que é um pouco mais fechado do que eu costumo usar. Mas eu acho ele mais bonito. E esse azul marinho também. Que é festa de realeza, essas coisas. Príncipe. Fica muito legal usar. Esse azul mais escuro. Ainda aqui no Rei do Armarinho, ó. Olha o que eu achei. Até que bonde. Aquela tinta spray. E olha, tem até prata. Fica exatamente assim, ó. Prata. Muito legal. Cinza, meio bronze, preto. Várias cores, olha. Até neon. Tem. Muito legal. Aqui eu encontrei também, ó. Uma ferramenta que a gente usa às vezes. Nem sempre. Que é aquele furador, né. Agulhão. Cola quente, ó. Tem uns instrumentos legais aqui. Furador circular. Esse aqui pra cortar os cantinhos da caixa. Porque é uma tesoura que tem o biquinho bem fininho, sabe. Então ela consegue pegar direitinho. O que a gente precisa. Bom. Chegamos aqui nessa parte das colas. Então, ó. Taque bonde. Pra quem me perguntou onde vende colas taque bonde. Aqui, ó. No Rei do Armarinho vende. A que eu uso dessas aqui da cola spray é essa aqui de baixo, ó. A spray reposicionável pra colocar na base de corte da silhuete. Mas tem outras também, ó. Tem outros tipos aqui de cola. Mas o que eu uso é essa. E tem vários outros também, ó. Nossa, continuando a falar de cola. Olha só. Olha. Mega, hiper, ultra, vale a pena. Tec bonde. A cola é maravilhosa. E olha o valor. Comparado aos outros. Ó. R$ 21,90. Essa cola também é sensacional. Se eu não usar a da Tec, eu uso dela. Essa aqui não recomendo, tá. Opinião minha. E de outras pessoas que eu conheço. Mas assim, melhor, melhor, melhor. Vou levar agora já uns 2 litros. Porque a gente precisa. Essa é a loja que eu venho pra comprar as minhas fitas. Tcharam. Detalhe. Tem vários valores aqui. Diferentes. Várias marcas de fita. E vamos entrar então pra conhecer. É o Rei do Armarinho. Ó. Eu já venho direto aqui na frente. Aqui, ó. Umas cores bem, assim, neutras que eu compro. Vermelho. Preto. Branco eu quase não uso. Rosa. Mas muitas vezes não tem rosa que eu gosto. O azul. Marinho. Por exemplo. Agora eu já vou levar pelo menos um rolo de cada. Porque essas a gente usa muito, 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 muito. Ó. Então, eu já vou ver. Ó. Olha lá. Esse roxo eu uso também. Esse vermelho é bem bonito. Mas eu uso praticamente mais essa largura aqui. É o que eu mais gosto. Ela tá 20,70. Aumentou. Era 19,90. Mas mesmo assim, ela é muito mais barata do que as outras marcas que temos ali na frente. Aumentou. Nossa. É. Mas tudo bem, né? Ainda tá bem mais barata. Mas assim, ó. São essas opções de cores. Esse que é o problema. Bora ver qual é a marca. Merita mesmo. Merita. Tudo bem. Bora. Maricota Festa. É a loja preferida da Nath. Dica da Nath. Vamos acompanhar ela pra ver quais são as dicas. Vamos lá. Tem canudos de papel. Ó. Olha só. 4,20. Aqui os canudinhos de papel. Várias cores. E é aquilo que eu falei pra vocês dos canudos de papel, tá, gente? Você tem várias lojas aqui na 25 que você encontra os canudos de papel. E vai depender se você achar a cor ou não em uma ou outra loja. Mas isso daqui é só para a gente encontrar por aqui. Se você faz personalização assim, ó. Olha, em copos e tudo mais. Você vai encontrar aqui. Taças. Olha isso. Copos de acrílicos e tudo mais. Tem até... Olha a dica da Nath. Compre o tubete, mas a gente não cuspe o tubete. Aí a gente esconde o tubete embaixo do tubete, entendeu? A gente personaliza ele tanto que nem parece que é um tubete. E a gente estava falando também das coisas bregas. Que a gente costuma receber de pedidos das nossas clientes. Uma delas é... Potinhas. Minha mãe adora botar uma foto do filho, né, gente? Mas, pelo amor de Deus, é brega. É brega ou não é? Vai, fala. É brega. É brega. Não, não dá. Hoje, tubete, Carlos Lima, eu te dedico, querido. Um monte. De todas as cores que você possa imaginar. Meu nome é Criança. Dá um oi aqui. Estamos no YouTube. Eu sou a Erika, da Telebia Campus e a gente está falando sobre personalizado que sai muito, que é o cofrinho, o tubete. E as pessoas não estão ainda, as minhas clientes no caso, né, procurando personalizado de luxo. Não estão ainda... E não viram esse mundo à parte. Esse mundo lindo, que é encantador, que é os laços, as pérolas, os strass, os chatons. E é uma coisa que me encanta muito, que eu gosto de fazer por cada detalhe que vai, cada pedacinho. E aí eles ficam naquilo de tubete, do básico, cofrinho, mas tem um mundo a mais ainda, né. Pra você não repetir também a mesma lembrancinha, todo ano você ficar naquilo. Só tubete, latinha, caixinha, cofrinho. E tem um mundo grandioso aí fora, à parte, pra gente fazer. A gente estava falando sobre você fazer um produto e não conseguir parar de fazer, porque as pessoas só te pedem aquele produto. Não é muito só. Não vai, né, não. Procuram isso. Mas por quê? Lá no congresso da Nath, na minha palestra, eu falei sobre o mercado de luxo. E como é que a gente faz, que foi o que eu fiz, como é que a gente faz pra sair desse mercado que é personalizado, que são aqueles itens mais baratos, que a gente quer parar de vender, que é realmente entrar nesse mercado de luxo. Você simplesmente tem que divulgar mais os seus produtos luxuosos, né. Uma dica, Lu, que eu fiz, por exemplo, eu tenho um convite que é super queridinho, né, pelas minhas seguidoras do convite de livros, sabe. E eu até já dei o molde, é um molde próprio meu. Ele é um convite não muito barato, sabe. Ele custa 15 reais lá no ateliê. E as pessoas perguntam, como que eu faço pro meu público pagar 15 reais no convite? Sendo que tem gente que vende por três, tal, outros modelos, claro. O que que eu faço, galera? Quando eu quis inserir esse convite, eu comecei a postar ele em artes diferentes, como se eu estivesse vendendo esse convite. Porque daí faz com que as outras mães queiram também comprar o que as outras mães estão comprando. Então, se você ainda não tem aquela demanda de pedidos pra aquele produto que você quer vender novo no seu portfólio, faça e divulgue. Entendeu? Porque estimula a pessoa a comprar. Que é o caso dela. Ela não consegue sair dos cofrinhos e dos tubetes. Então, é o que ela precisa fazer agora. Começar a divulgar mais produtos, ainda que ela não tenha pedidos dele. Produtos luxuosos, que são os que ela realmente quer vender. Contar um portfólio. Eriquinha, sabe uma outra dica que eu dou também pra você? Que eu já fiz isso pra essa transição das firulations, sabe. Porque também comecei com os mais básicos. O que que eu faço? Eu, quando a cliente pede um básico, eu invisto naquela cliente, botando um monte, incrementando um monte de coisa naquela peça. Naquela cliente não vai ter pago aquele custo. Mas nas próximas a gente já coloca aquele custo nos próximos e aí as próximas clientes já vão pagar por aquele produto. E aí começa a virar um padrão dessa empresa. É que aquele, esse primeiro produto é um investimento. Exatamente. Você tá investindo, não tá tirando do teu bolso. Tá investindo em tempo e divulgação. Exato. E começa a mudar ali a cara do seu portfólio, sabe. E aí você vai mudando, vai saindo do básico, aí vai passando por um mais incrementado. Do ideal. Até chegar num master luxo. Tipo o Carlos Lima. Sonho. Exatamente. É assim que vai. 25 de março é isso aí, ó. Ladeira, viditeria, dica da tia Nath. Vamos entrar e vamos ver o que que tem de bom aqui. Tem um mundo aqui, um monte de coisa, né. E é tudo pacotão pra gente poder fazer muita coisa. Tem pérola, lachatom, manta de strass. Cara, é muita coisa. Adoro. Adoro. Ó. Nossa, isso aqui deve ficar bonito pra caramba, hein. Dependendo da peça que você vai fazer. Lindo. Bom, vamos explorar, porque eu tô nova nessa loja. Fui apresentada agora pela Nath, então vamos conhecer. Ó, os pompons que eu uso. Vamos ver o que mais que nós temos pra cá. Meu Deus, eu não conhecia isso. Que maravilhoso. Um monte de coisa. Cor que você quiser. Vários tamanhos. E os valores? Vinte e um e noventa. Tá bom, hein. Que máximo. Vamos fazer aqui, ó. É, jasmini. Olha. Nossa, amei. Amei. E eles não são aqueles que tem o furinho, ó. Não tem o furinho. Adorei isso. Vou escolher os meus, tá? Já volto. Ó, essa seção são pérolas. Tem diversas cores aqui. E a Nath tava falando que ela gosta de colocar no shape. dela, nos convites shaker. Eu não coloco porque eu acho muito pesado. O valor é trinta e dois e noventa, aproximadamente. Olha, aquelas pérolas, sequência de pérolas, ó. Bem frilinha. Ó, são as miçangas. Essas aqui dá pra gente usar. Fácil, fácil. Um shake. Os nossos convites. Eu acho que temos aqui... Ó. Uma diferenciação de tamanho. Essa daqui é de 10 milímetros. Aqui já são... E essa daqui é de 10 milímetros. Você consegue fazer, tipo, pra pendurar, assim, sabe? É como se fosse um acabamento mesmo. E tem vários modelos aqui. E aqui no andar de baixo da ladeira bijuterias, olha só o que eu encontrei. Vários tipos de manta, sendo que elas têm até estampas. Olha só o animal print aqui. Assim, aqui pra nós. Eu não gosto, tá? But, tô mostrando pra vocês aqui o que temos. E aquela tradicional, mas não tem o mesmo brilho da que eu realmente uso, sabe? Mas temos várias opções. Isso é legal. Você ir num lugar que tem muitas e muitas opções. Tem vários tipos de estraze, pedraria aqui também. Tem um mundo de coisas e você pode usar a tua imaginação e fazer muitas coisas legais. Ó, flores de papel também. Aqui, esse tipo de flores de papel, o Carlos Limãozou, inclusive, em uma das peças que ele... Na peça que ele ensinou lá na Masterclass. Ó. Isso. Amiga, tem aninho rodo também. Adorei passar o dia com vocês. Ah, não, gente. Foi incrível, incrível. Conhecer as lojinhas dela, conhecer as minhas lojinhas. As dicas da Tia Nath, dicas da Lou. Exato, gente. E aqui a gente tá trazendo um conteúdo completo pra vocês. Quem gosta de fazer coisas mais chiques, mais glamourosas, mais luxuosas e também especializados, divos, a Tia Nath faz. Exatamente. Tem pra todos os gostos de lojas aqui. Mas sabe o que foi legal com a Shailon? Que a gente acaba que usa os mesmos produtos. O que vai mudar a maneira como a gente usa, né? Sim, sim. Mas são profissionais, mas foram praticamente as mesmas, né? Sim. A gente, acho que uma, essa que a gente tá lá, é minha. É sua. A minha. A outra... Eu já super amei, gente. Já vou usar ela também, porque tem coisas na minha papelaria que eu uso daqui também. Sim. E a última que a gente foi antes dessa, que foi sua indicação. Exatamente. Exatamente. Que é mesmo padrão ali e tudo mais. Mas foi muito bom. Amiga, amiga. São mais encontros assim. Exatamente. E ó, não vou esquecer de dar o quê, gente? Cadê a Belinha pra falar? Dá um like. Um like pra você, um like pra mim, um like pra você. Se inscreve no canal, não esquece. Ativa o sininho. A Lu e eu, a gente vai sempre estar colocando coisinhas boas aqui. Tem live por aqui. Então, galera, fica aqui por dentro do nosso canal sempre pra vir coisa boa. Vai. Vai. Tchau, gente. Tchau, gente.